O que foi, Diva? Ô, Lúcia! Oi! A Diva puxando a cordinha aqui e me olhando, ó. Tá prendendo que nem a pimentinha, ó. Já prendeu a pimentinha? Aham. Aprendeu, Vinha, pediu. Tá, tava puxando a cordinha ali e me olhando a caquinha velha. Que amor, né? Que é sair e passear um pouco lá fora, Lúcia. Pega o pimentinha, coloca o pimentinha na cordinha e o... Ô, Felipe, leva ela no colo. Leva aqui no colo. Porque ela quer dar uma passeadinha. Ela puxou a cordinha ali e já tá prendendo que nem o pimentinha. Vem, Diva, vem. Aí, colinho. Pra ir dar uma... Só fazer a rota aqui na quadra. Tá meio escapuchado, parece curto, ó. Tá meio escapuchado, é? Vem, meu amor. Um bracinho, o outro. Aê. Dá uma caminhada, pimentinha. Choveu ontem o dia inteiro, né, Lúcia? Ontem, ontem. Aí não deu de nós tirar pra fora dar uma caminhada agora. Agora a Diva pegou a cordinha ali e... Ontem o pimentinha só saiu pra fora pra fazer xixi. Diva tá prendendo agora também, né, a trazer a cordinha. Tá, deixa que eu saia na frente, Felipe. Vai mostrar eles. Dá um dessa meadinha, ó. Diva, pimentinha. Ah, vieram. E aí, esse bichinho, velho? Dá uma caminhada. Vamos fazer a volta aqui na quadra. O pimentinha não dá de largar da cordinha, porque o homem enxerga um cachorro grande e já pula a fazer uma equação. Larga a Diva aqui um pouco. Larga um pouquinho. A minha agoniada. Vem, Diva, vem. Pega a Diva, pega a Diva ali. É, agora pega ela. Você adora dar uma caminhada e corriguinha aqui andar? Isso que é um cueio. Ah, isso que é um cueio. Não, pimentinha parece um cabelão, mano. É pendurado o negócio. Não dá para largar. Só não escutaram que não tem cabelo. É, agora pega a Diva. É, agora pega a Diva. Corridão da pimentinha A pimentinha vai pendurada